Trânsito, centros comerciais, vilarejos quase inabitados. As ilhas dos Açores misturam vida moderna com os antigos costumes. Em algumas ilhas, a vida simples rodeada pelo mar é típica dos primeiros portugueses que viveram nas ilhas. Em outras, já dá para ver um ritmo parecido com grandes cidades. Internet, celular, tudo funciona direitinho. Mas a magia da vida isolada do resto do planeta tanto aproxima visitantes quanto afasta moradores. Num mundo que se transforma rápido, as ilhas dos Açores são verdadeiros palcos, onde os personagens, nativos e imigrantes, entram e saem de cena todos os dias. E manter a cultura açoriana nesse cenário não é fácil, não. No início do século passado, era complicado chegar nessas terras. Os portugueses viajavam em caravelas do continente até as ilhas. Levavam dias navegando. Hoje, existe uma companhia aérea para levar os visitantes em cada uma das nove pérolas do Atlântico. O aeroporto tem em todas as ilhas. Mas um Boeing como esse só consegue pousar em São Miguel, a maior das ilhas, com 130 mil habitantes. Nas outras, só aviões menores. Mas entre algumas ilhas, também dá para chegar de barco. Na marina da Ilha do Faial, existem duas embarcações, em vários horários, que atravessam o oceano até a Ilha do Pico, que fica a poucos quilômetros. O bilhete custa 3 euros, cerca de 7 reais. E dependendo do tamanho do barco, o passeio dura entre 15 e 30 minutos. Agora, para visitar os recantos das ilhas, o mais fácil é alugar um carro. A diária custa a partir de 30 euros, em torno de 70 reais. E dá para parar à vontade para fotografar os pontos turísticos mais disputados. A não ser que você consiga embarcar em uma dessas excursões de portugueses, que sempre visitam as ilhas nos fins de semana. Ah, e um detalhe, tem que prestar atenção nas faixas de segurança. Aqui se respeita muito a vez do pedestre. O carro para na hora. E acidentes aqui são raros. Mas o crescimento da população nas ilhas criou uma necessidade que o transporte público não conseguiu suprir. Os primeiros carros começaram a chegar aqui nas ilhas de navio a partir da década de 1930. Mas ainda eram bem poucos. É a partir dos anos 70 que as ilhas passam a receber uma enxurrada de automóveis. E todo mês, mais navios vêm trazendo carros para cá. Segundo os próprios motoristas, o açoriano, pelo menos aqui da ilha de São Miguel, adora andar de carro. Na reportagem de amanhã, você vai saber por que os carros são tão populares e como as autoridades estão cuidando disso.